Samba, lelê, tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, precisava, é de umas boas palmadas Samba, 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 lelê, samba, 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 lalá Samba, 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 lelê, samba, 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 lalá Samba, lelê, tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, precisava, é de umas boas palmadas Samba, 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 lelê, samba, 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 lalá Samba, 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 lelê, samba, 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 lalá Samba, lê, lê Samba, la, la 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 Samba, lê, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri